Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje temos uma proposta bem legal. A proposta de hoje é a garrafa sensorial da Calma, que tem como objetivo distrair e tranquilizar as crianças. Para fazer essa proposta, eu utilizei garrafas transparentes, água, lantejoula, purpurina, glitter, elástico, corante. A garrafa não precisa estar exatamente cheia. A parte superior tem que estar um pouco vazia, que era para que as crianças possam movimentar a garrafa e nela os objetos ficam se movimentando para que as crianças fiquem observando. Então, vocês podem fazer nas suas casas para brincar com seus filhos. Tchau, até a próxima!